Então, vamos lá, pessoal, dando continuidade a ângulos. Diferente do vídeo anterior, aqui essas duas retas R e S, elas são paralelas, né? Está vendo que se eu pegar essa reta R e continuar com essa reta descendo ela aqui, ela vai parar exatamente em cima dessa reta S. Então, elas são chamadas de retas paralelas, tá? Como que eu percebo? Se eu pegar aqui e colocar um ângulo A e eu descer com esse ângulo A, que na verdade ele é chamado de correspondente, que é o que a gente viu no vídeo anterior, aqui eu vou ficar exatamente com o mesmo ângulo A. Então, significa que esse ângulo de cima é exatamente, né? Tem a mesma medida desse ângulo de baixo, tá? Também já vimos ângulos opostos pelo vértice. Então, aqui eu também tenho a mesma letra A, o mesmo ângulo A, né? Então, esses ângulos, ó, são iguais, esses quatro ângulos. Então, sempre que você tiver duas retas paralelas interceptadas por uma transversal, você terá dois pares de ângulos, aqui, ó, na verdade quatro, né? Você terá quatro ângulos com a mesma medida. E, consequentemente, os outros quatro também terão a mesma medida, que são esses quatro aqui. Esses quatro aqui, podemos chamar de B. Esses quatro ângulos também têm a mesma medida. E como que eu posso trabalhar num exercício com esse conceito? Eu posso colocar aqui em cima algum valor. Vamos colocar aqui 5X mais 12 para esse pedaço aqui. Então, se aqui em cima eu coloco assim, 5X mais 12, eu tenho vários outros lugares para colocar um ângulo aqui. Eu vou pôr um aqui embaixo. Eu vou pôr 3X aqui. Vamos pôr aqui, ó, 3X mais 32. E aqui, ó, pode ser que eu não tenha nada. Ele pode vir assim, ó, tudo vazio. Tá vendo? Aí você já olha lá em cima e tenta fazer um exercício e vê que está faltando informação. Na verdade, não é que está faltando. É que como esse ângulo é igual a esse, que é igual a esse, esses dois ângulos são iguais. Então, para você resolver um exercício assim, é só você pegar o 5X mais 12 e igualar ao 3X mais 32. Você iguala. Aí agora você vai resolver essa equação aqui, ó. 5X menos esse 3X igual a 32 menos 12. Agora eu tenho 5X menos 3X é 2X. E do outro lado, 32 menos 12 é 20. Então, X é igual a 20 dividido por 2. Quem é o valor de X que eu chego? O valor de X é 10, tá? O X é 10, não que o ângulo seja 10. Para eu encontrar o valor do ângulo, eu preciso substituir o X aqui. Vamos colocar aqui só para a gente testar. Se eu colocar um X aqui, ó, vai ficar como 3X. Na verdade, no lugar do X a gente vai pôr um 10. Então, é 3 vezes 10 mais 32. 3 vezes 10 é 30. 30 mais 32, 62. Se eu fizer isso aqui em cima, da mesma forma. 5 vezes 10 é 50. Mais 12, 62. Então, é assim que a gente trabalha com esses ângulos, essas duas retas paralelas interceptadas por essa transversal. Espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo.